Bom, a gente vai editar essa foto Foi uma foto feita com a câmera profissional A gente vai editar aqui no telefone Primeiro a gente vai trabalhar na parte da luz Vem aqui luz Eu vou tirar um pouco do realce Na verdade a matemática da fotografia é mais e menos e menos é mais Então a gente vai colocar aqui Eu vou colocar uns 5 de realce A parte da sombra Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 35 Mais ou menos, acho que vai ficar legal Coloca aqui uns 35 E os brancos Vamos E os 8, acho que fica legal E a parte dos pretos Eu quero que o preto ele chama um pouco mais de atenção Então Como eu disse O menos é mais e mais é menos Ele inverte Se eu aumentar ele vai diminuir Então se eu diminuir ele vai aumentar os pretos Então eu vou colocar aqui mais ou menos uns 40 Ficou legal Agora eu vou trabalhar na cor Vou vir aqui do lado e vou clicar em cor Nessa parte de cor Eu vou vir aqui em mistura Aqui em cima Mistura Na parte de verde Que é os verdes lá atrás Eu quero trazer um pouco do verde lá atrás Para o laranja Então eu vou Colocar aqui Uns 60 e poucos Mais ou menos Colocar 65 A saturação do verde lá atrás Eu quero aumentar Então eu vou Colocar aqui em C9 mais ou menos E a luminância Como a parte de luminância Ele vai Deixar mais claro Ou mais escuro Eu vou diminuir um pouco Agora vamos mudar aqui para a parte Do laranja Que é a segunda cor Na parte É Aqui da saturação Eu vou aumentar um pouquinho Vou colocar aqui mais ou menos Uns 50 Mais ou menos Deixa eu ver aqui 53 Ficou bom Ficou legal E vou tirar um pouco da luminância Vou tirar aqui e deixar uns 3 Ficou bacana A cor da pele dela Ficou um pouco Laranjada Mas depois eu consigo Melhorar Agora Eu cliquei em concluir Volto aqui No início Clico em seletivo Na primeira Opção Vou vir aqui Nesse mais Aqui em cima Vou escolher A bolinha Quando eu clico na foto E arrasto Eu consigo Fazer mais ou menos Um Círculo Que é onde eu vou pegar As alterações Que Que eu vou fazer na foto Eu posso Modificar O local Agora eu vou Vim na parte de Cor Luz na verdade E vou tirar um pouco Do contraste Olha lá E a saturação Eu vou tirar Deixa eu ver aqui Eu vou vir aqui em cor E vou tirar um pouco Da saturação Da pele Dela Então Vou tirar um pouco Da saturação Para não ficar Tão Amarelada E vou trazer um pouco Para o azul Se eu trazer bastante Para o azul Como é que fica Então vou trazer Só um pouquinho Menos 14 Eu acho que ficou Legal Eu posso voltar Aqui em cor As alterações Estão do mesmo jeito Eu posso Dar um pouco Mais de luz Entendeu É De um pouco Mais de luz Agora eu vou Fazer uma outra Seleção Né Vou clicar Aqui embaixo Na Na Edições seletivas Vou vir em seletivo Novamente Vou clicar no mais Novamente E vou Na bolinha Novamente Fazer outro círculo Um outro círculo Maior Agora Aqui no canto Superior Esquerdo Né Na penúltima opção Que tem Um quadradinho Com a bolinha É No meio Vou clicar nele Ele vai inverter A seleção Isso Acontece Para que Eu possa Tratar A imagem Onde está Vermelho E não Onde Não está Vermelho E aí Eu vou vir Na parte De luz Novamente Entendeu Vou tirar Um pouco Do realce Vou colocar Aqui uns Uns 20 Mais ou menos Parte de sombra Também Né Que ele vai Escurecer Ó Sombra Vou colocar Aqui mais ou menos Uns 50 Acho que vai Ficar legal Uns 51 Tá bom E a parte Do branco Eu quero tirar Um pouco Do branco Beleza Eu posso Vim aqui Em cor E agora Eu vou Aumentar A saturação Por que? Porque ele Só vai aumentar Aonde Que está É A parte Por fora Beleza Eu vou clicar Aqui em Na setinha Aqui embaixo Se eu Segurar Com o dedo Em cima Da foto Eu vou ter Uma foto De antes E depois Antes E depois Se eu fazer Várias fotos Desse mesmo Local Eu posso salvar Essa Predefinição Para depois Poder usar Em outras fotos Como eu vou Fazer isso? Eu vou pegar Vim aqui Nesses Três pontinhos Aqui em cima E vou criar Uma pré-definição Aqui ó Na parte Criar Pré-definição Né Vou pegar Colocar um título Vamos lá Foto Da aula Que é para mim Poder identificar Essa foto Beleza Vou clicar Na setinha Beleza Foi Feito A pré-definição Eu vou Redefinir Do zero Aqui ó Lá embaixo Na última setinha E ela vai voltar Ó Vou Em tudo Ele voltou Como era Antes Agora Eu vou pegar Como Essa parte Aqui agora Pessoal É assim É como se eu Tivesse pegando Uma outra foto Do mesmo local Né Para mim Não fazer Esse mesmo Processo De edição Eu posso Simplesmente Vim aqui Em pré-definição E vou Escolher Foto Da aula Que foi A alteração Que eu fiz Agora Entendeu Ele vai fazer Olha Para vocês Verem Antes E depois Feito Isso Eu posso Clicar Aqui embaixo Para ele Confirmar A seleção Para me salvar A foto Eu venho Aqui Nesse Quadradinho Aqui em cima E vou Exportar Para o rolo Da câmera A minha foto Vai estar Salva Se eu Quiser Usar Outra Pré-definição Que eu tenha Feito Em outras Fotos É simples Eu posso Vim Pré-definição E escolher A que eu Mais gostar Entendeu A que mais Vai ficar legal Com aquela foto Eu posso Pegar Escolher Uma Pré-definição Pré-definição Que vai Mais Ficar legal Naquela foto Entendeu E aí Simplesmente Eu Vou Salvar Ela Depois Olha São várias Pré-definições Que você Vai poder Salvar Mesmo Às vezes Ficando Não Do jeito Que você Espera Você pode Fazer A alteração Na foto Vamos supor Que você Gostou Dessa Pré-definição Porém A foto Ficou Muito Clara Então Vamos Selecionar Essa foto Vamos Em luz Novamente As configurações Estão Na foto O que Que eu Posso Fazer Tirar A exposição Né Eu posso Aqui A parte De branco Como ali As partes De branco Que está Destacando Mais Eu posso Tirar E pronto A minha Foto Ficou Perfeita Aqui É o Antes E aqui É o Depois Foi